De criança para criança Criando Juntos Episódio de hoje Ei, meus amigos no mundo de Narciso Eu e minha turma da escola estávamos em uma excursão de acampamento Quando de repente caímos em um buraco Estávamos todos muito assustados Mas quando percebemos, tínhamos entrado em outra dimensão E só de olhar já sabíamos que havíamos voltado anos atrás Havia pessoas com roupas diferentes As casas pareciam templos e tinha algumas carroças De repente vimos uma moça olhando um rapaz muito bonito Que me pareceu familiar Logo fomos falar com ele Perguntei qual era seu nome e ele me respondeu Olá, meu nome é Narciso, quem são vocês? Então respondemos Somos viajantes Sem saber de onde tínhamos vindo Nos falou muito sobre sua vida e viramos amigos Perguntei sobre a moça que estava nos observando E ele disse que podia ser uma ninfa E rapidamente me lembrei de Eco Assim que ela saiu de trás de uma árvore Eu e minhas amigas lembramos das palavras ruins Que é no mito escrito Narciso dizia para ela Pedimos que ele fosse paciente e não a maltratasse Ele nos ouviu e ficou bem calmo A ninfa voltou e ficou ao nosso lado o dia todo Narciso já não parecia mais frio e egoísta Muito menos maldoso Afrodite e Eros Vendo nossa atitude com Narciso e Eco Ficaram felizes com o lado bom do nosso coração Ao anoitecer Narciso e Eco adormeceram E nós ouvimos uma voz nos chamando Fomos ao encontro da voz E quando vimos Era o portal que tinha nos trazido Avisando que já era a hora de voltar Prestes a voltarmos Afrodite apareceu e disse Vocês são ótimas pessoas Fizeram Narciso mostrar-se bom Por isso entrego a vocês Estes colares são colares de Afrodite Agora vocês são semideuses do amor Pois conseguiram mudar o coração de uma pessoa Sem usar pulsão ou flecha Se desejarem voltar serão bem recebidos Voltamos para casa E continuamos espalhando Amor pelo mundo com os colares de Afrodite Amor pelo mundo com os colares de Afrodite Amor pelo mundo com os colares de Afrodite Obrigado.